No capítulo 11, nós vamos ler o verso de 1, versículo 6. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, já encontraram que diz assim, De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Nós vamos orar, e vamos orar pelas ofertas, pelos ofertantes, por toda a igreja, e orar para Deus, e falar através da nossa instrumentalidade. Meu Deus e meu Pai, te agradecemos e louvamos pelo privilégio de estarmos na tua casa nesta hora da noite. Ó Pai, nós te agradecemos pelas ofertas, e venha abençoar e santificar que elas sejam multiplicadas na sua casa. Ó Deus, que as bênçãos para a igreja, que oferta, que dizima, que colabora, contribui, seja crescendo a cada dia, que seja crescendo a cada dia, que haja, meu Deus, prosperidade para os teus céus. E agora, meu Deus, estou em teu altar com um instrumento como o vaso em tuas mãos. Venha, meu Deus, falar conosco, através da nossa instrumentalidade. Ó Deus, Deus, que nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, amém. Bem, nós temos nesse capítulo a galeria dos homens que agiram e que viveram pela fé. E quem foi inspirado para escrever esse livro, ele, pelo Espírito, preocupa com a convivção. Eu creio que os irmãos conformam e concordam comigo, que há muita gente que não tem muita convivção de fé. não são firmes, não são perseverantes, não são constantes, e facilmente eles voltam atrás. facilmente eles se perturbam e desistem, e na flágua, na fé. Mas, a palavra que diz, que aquele que aproxima de Deus, deva crer que Deus existe. e, deva crer, deva acreditar incondicionalmente, dizem que o homem é o produto, é o produto do meio, que ele reage de acordo com o ambiente, de acordo com aquilo que está acontecendo ao nosso arredor. Mas, quando se trata de crer em Deus, nós não podemos condicionar a nossa fé. Nós não podemos condicionar a nossa convicção, nós temos que crer, que acreditar em Deus, incondicionalmente. com chuva, sem chuva, sem chuva, com lana, com poeira, com honra, com desonra, com dinheiro, sem dinheiro, com família, sem família. Aí, precisa acreditar, crer que Deus existe. E, sabe irmãos, uma das preocupações de Deus, é que, que aqueles que aproximam de Deus, deva crer, realmente, que Ele existe. Essa é, uma preocupação de Deus. Na, no capítulo 17, de João, na oração, sacerdotal, no verso 3, Jesus disse, na oração, Ele disse, Pai, eu oro, para que eles creiam em Ti, como o único Deus verdadeiro, e em Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Por que que Jesus ora? Para a gente crer. Por que que Cristo te cede? Para a gente crer. É porque a nossa vida, ela, é feita de altos e baixos. Cristo diz, no mundo, tereis a frição. Pastor Marcos, já falou da graça. A graça nos sustenta. A graça nos faz firmes e inabaláveis. Mas a graça não nos livra do sofrimento. Não nos livra da dor. A graça não nos livra dos maus tempos. A verdade é que, no mundo, a ete tem a frição. Então, aqui parte de um princípio. Jesus não disse. Se a frição vem do norte, se vem do sul, se vem do oeste, se vem do oeste, se vem de um vizinho, se vem de um parente, não diz de onde que vem. Só diz que aqui a gente tem a frição. Tem sofrimento. E como a vida está sujeita ao sofrimento, então Paulo, aliás, Jesus disse. Não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus e credes também em mim. Quando ele diz, não se turbe o vosso coração, que ele sabia que seus discípulos seriam tomados por uma tentação muito grande. Porque Cristo estava próximo da sua prisão e com a prisão de Cristo. Isso viria como uma surpresa para os discípulos. Apesar de Cristo sempre procurou prevenir, chegou a dizer, eu falo antes que aconteça, para que quando acontecer esteja exigente. Mas a minha esposa sempre diz, José, a gente nunca prepara para o que é ruim. E é verdade. Nós queremos um 2012 melhor do que o 2011. Como desejamos um 2011 melhor do que o 2010. E sempre é assim. A gente entra ao ano com expectativa de um ano melhor. Eu não estou dizendo que isso é ruim, isso é muito bom. Mas Jesus disse que cada dia trará o seu mal. Cristo, amado, Deus, amado, sabe que na luta a gente, como diz, balanceia. E é por isso que Jesus ora, para a gente não abrir mão dele. Amém? Para a gente ficar firme. Para não retrocedermos, não deixarmos o arado. Ele ora. Nós temos filme. Arado. inguimado. São todos os anos. Eu digo. São todos os anos. Os anos son. São todos os anos por isso. São todos todos os anos tranchefaltando. São todos os anos.